A categoria dos metros, a categoria aqui diz 6 e 7 anos, somente 6 e 7 anos, primeiros homens, depois os meninos, depois as meninas. Até chegar lá na tia Mara, vai com o braço aberto lá, até lá e volta, tá bom? Prepara, prepara, preparados, atenção papai, prepara, preparado, valendo! Boa noite. Boa noite! Onde é o Dutu? Onde é a gente ali? Onde é o Dutu? É o Dutu? É o Dutu? É o Dutu? Nossa! Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. O Dutu? Não vou limpar, Se o seu teu amarrar. Olha eles, vai! Parabéns aos meninos! 200 metros, parabéns aos meninos